Saia de casa E com o Lobo Filho, Lobo Filho Tenho novo pra você Pra frente é que se anda O futuro tá na mão Lobo Filho do Maranhão De fé e coração Bote um 15 na mão Pra frente Maranhão Bote um 15 na mão Se é feliz Maranhão Saia de casa, vem pra rua, vem fazer O Maranhão crescer Chegou o Lobo Filho, trabalhador, empreendedor Vai governar pra você A gente já fez muito E tem muito mais pra fazer por você Lobo Filho é esperança De ver o Maranhão Crescer pra valer Bote um 15 na mão Se é na renovação Bote um 15 na mão Pra frente Maranhão Bote um 15 na mão Fé na renovação Bote um 15 na mão Pra frente Maranhão Tentice, 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 Tentice